A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lembra, Senhor, do Teu amor Fiel para sempre Que os inimigos não triunfem Sobre o povo De suas angústias, ó Senhor Livra do agente Queridos sacerdotes, minha saudação fraterna Minha gratidão Por tudo aquilo que vocês são Não só por aquilo que vocês fazem Alegria Gratidão A alegria de vocês é a minha alegria A tristeza de vocês também é a minha Que Deus nos dê A todos nós A graça da perseverança Até o fim A minha saudação aos diáconos Permanentes, transitórios E aos candidatos ao diaconato Que estão participando desta celebração Minha saudação Minha amizade Aos religiosos e religiosas Que hoje Aqui participam de maneira especial Em grande número Neste ano Dedicado a vida consagrada Que o Espírito Santo de Deus Os faça Cada vez mais Brilhar Os vossos carismas Para A beleza da igreja Para a construção do reino Onde cada um de vocês Foi chamado Para uma missão E um carisma Que o Espírito Santo de Deus Derramou nos corações de vocês E que este ano da vida consagrada Seja realmente Um recomeçar No carisma Que cada um vive Minha saudação Hoje de maneira especial Ao Mons. Luiz Quilupi Que hoje Participa pela última vez Deste momento celebrativo Do nosso presbitério Que em breve assume Esta lição de pastor Na igreja de Três Lagoas E certamente nós Não estamos fazendo Nenhuma despedida Que vamos continuar Nossa amizade Nosso carinho E também a nossa solidariedade Quem sabe Possamos ter Uma nova igreja Irmã Em todos os sentidos Amém Amém Muito obrigado E celebrar E celebrar a Eucaristia A Eucaristia Como colocada Como colocada Em cada missa Em cada missa Que celebramos Eu não posso deixar De registrar aqui A dor Que todos nós Passamos No domingo de Ramos Quando soubemos Que em Barumbi Três Senhores Pais de família Embriagados Drogados Roubam o sacrário E jogam no poço Foi tristeza Para a comunidade Mas para todos nós Cristãos Porque fomos atingidos Naquilo que existe De mais sagrado Na nossa vida Que é a Eucaristia É o centro É o cume De toda A igreja De todo o trabalho Pastoral Sabemos pela doutrina Da igreja Que quando acontece Estes atos A Eucaristia Deixa de ser Eucaristia No momento Em que ela é Destruída Como foi Naquele domingo de Ramos Naquela madrugada Do domingo de Ramos Mas é a Eucaristia Certamente naquele poço Foram Ali também Jogados Não só o corpo De Jesus Mas também O corpo Daqueles três homens Que ali representam Os aflitos Os abandonados Os desgraçados Da vida Desgraçados Pelo alcoolismo Pela droga E que certamente Naquele poço Naquele poço Na Eucaristia E nos nossos sacramentos Mas nos comprometer Viver com esses irmãos Todas as vezes Que talvez Que talvez até automaticamente Celebramos esse grande mistério E celebramos esse grande mistério Ali foi jogado Naquela podridão Também as nossas fraquezas As nossas humanas Diante de Jesus Eucarístico A humanidade A humanidade precisa A humanidade precisa Não só Marumbi Que chorou E chora Este gesto Profundamente Entristecedor De todos nós A comunidade A comunidade Onde a noite Em peso Rezava E aquele lugar Já se tornou Um lugar De oração Alguém Já plantou Uma cruz Ao lado do poço Alguém Já levou flores Alguém Já levou Oração Pedidos De maneira especial Louvores A Jesus Sacramentado Certamente Para nós Não pode ser Simplesmente Um fato Da mídia Um fato Que não nos toca Diretamente Por isso Exatamente Na semana Santa Fomos tocados Pela Eucaristia Abandonada O Sacrário Está vazio Assim como O túmulo Naquela madrugada Do terceiro dia E que se preenche Na medida Que nós Vamos continuar Celebrando O mistério Eucarístico Em nossas comunidades Os nossos Sacrários Não estão vazios A nossa vida Não está vazia Está repleta Deste ministério Que Deus Nos confiou Como diz Hoje O profeta Isaías No capítulo 61 Versículo 6 Vós sois Sacerdote Do Senhor Ministros De Deus E recebereis A recompensa Segundo a verdade Esta é a nossa missão Ministros De Deus Sacerdotes Do Senhor E que hoje Vamos continuar Apesar Das dores Das alegrias Obstáculos Sofrimentos Queremos ser Sempre Não Sacerdotes Para nós mesmos Mas chamados Para servir E lavar os pés De todos aqueles Que nós vamos Encontrando Pelo caminho Hoje o Santo Padre O Papa Na missa do Crisma Fez uma humilhia Relativamente longa O que não é o costume Eu não vou ler Vocês vão ler Depois Como nossa meditação Nesse tríduo Pascal Que vamos celebrar Nas comunidades Eu apenas quero Fazer referência Ao que o Papa Hoje nos disse Se o Senhor Pense E se preocupa Tanto com o modo Como poderá Nos ajudar E porque sabe Que a tarefa De ungir o povo É uma tarefa Dura Cansa Fadiga E leva-nos Ao cansaço E nós experimentamos Em todas as suas formas Desde o cansaço Habitual Do trabalho Apostólico Até Ao cansaço Da doença Da morte Talvez até Com o próprio Martírio O cansaço Dos sacerdotes Diz o Papa Sabeis quantas Vezes eu penso Nisso Penso muito E rezo Com frequência Especialmente Quando Sou eu Que estou Cansado Rezo por vós Que trabalhais No meio do povo Fiel de Deus Que vos foi confiado E muitos Fazem-no em lugares Demasiadamente Isolados E perigosos E o nosso cansaço Queridos sacerdotes É como o incenso Que sobe Silenciosamente Ao céu O nosso cansaço Eleva-se Diretamente Ao coração Do Pai Pode acontecer Também Que ao sentir O peso Do trabalho Pastoral Vos venha a tentação De descansarmos De descansarmos De um modo Qualquer Como se o repouso Não fosse uma coisa De Deus Não caiamos Nesta tentação A nossa Fadiga É preciosa Aos olhos De Deus Que nos acolhe E faz Levantar o ânimo Vinde a mim Diz-se Jesus Todos Que estáis Cansados E oprimidos Que eu Lhes darei Descanso Se uma pessoa Sabe Que morta De cansaço Pode Prostrar-se Em adoração E dizer Senhor Por hoje Basta Rendendo-se Ao Pai Sabe também Que não Tomba Mas renova-se Pois o Senhor Que ungiu Com o óleo Da alegria O povo fiel De Deus Também A unge Muda Sua cinza Em coroa Seu semelhante Triste Seu semblante Triste Em perfume De festa E seu abatimento Em cantos De alegria É preciso Repousar O trabalho Pastoral Procuro Repousos Papa Pergunta Procuro Repousos Mais Refinados Ou Procuro Descansar Como os Pobres Sem pedir Ajuda A qualquer Sacerdote Experiente Quando estou Cansado Sem repousar De mim Mesmo Da minha Auto-exigência Da minha Auto-complacência Da minha Auto-referencialidade Sem repousar Dos meus inimigos Sobre a Proteção Do Senhor Não é tarefa fácil Os compromissos Mencionados Nos levam Ao cansaço E o nosso coração Estremece E se comove Acompanhamos Os jovens Que se preparam Para o matrimônio Para Formar Famílias Entristecemos Com quem Recebe A extrema unção No leito Do hospital Choramos Com os que Enterram Uma pessoa Querida Tantas emoções Tanto carinho Cansam O coração Do pastor Para nós Sacerdotes As histórias Do nosso povo Não são Um noticiário Conhecemos A nossa gente Podemos adivinhar O que se passa No seu coração E o nosso Sofrer Com eles Vai se Desgastando Divide-se Em mil pedaços Compadece-se E parece Até ser Consumido Pelas pessoas Tomai E comei Esta É a palavra Que o sacerdote De Jesus Sussura Sem cessar Quando está A cuidar Do seu povo Fiel Tomai E comei Tomai E bebei E assim A nossa vida Sacerdotal Se vai Doando No serviço Na proximidade Ao povo De Deus O que sempre Nos cansa O cansaço Do sacerdote Com o cheiro Das ovelhas Mas Com o sorriso De par O cansaço Do sacerdote Com o cheiro Das ovelhas Mas Com o sorriso De par Filhos caríssimos Celebrando cada ano O dia em que O Senhor Jesus Comunicou Seu sacerdócio Aos apóstolos E a nós Quereis Renovar As promessas Que um dia Fizeste Esperante O vosso Bispo E o povo De Deus Quereis Unir-vos E conformar-vos Mais Estreitamente Ao Senhor Jesus Renunciando A vós Mesmos E confirmando Os compromissos Do sagrado Ministério Que levados Pelo amor Do Cristo Assumistes Com alegria Em relação A igreja No dia Da vossa Ordenação Sacerdotal Quero Quereis Ser fiéis Distribuidores Dos mistérios De Deus Pela lição De ensinar Pela sagrada Eucaristia E demais Celebrações Litúrgicas Seguindo o Cristo Cabeça E pastor Não levados Pela ambição Dos bens Materiais Mas apenas Pelo amor Aos seres Humanos Quero Querido povo De Deus Peço Que vocês Fiquem Em pé Quero Perguntar Para vocês Agora E vocês Caríssimos Filhos E filhas Rezai Pelos Vossos Sacerdotes Para que o Senhor Derrame Profusamente Os seus Dons Sobre Eles E como Fieis Ministros Do Cristo Somos Sacerdote Os conduzam Aquele Que é Fonte Da salvação Cristo Ouvi-nos Cristo Atendei-nos Cristo Ouvi-nos Cristo Atendei-nos E orai Também Por mim Para que eu Seja fiel A missão Apostólica Confiada A minha Fraqueza A cada Dia Realize Melhor Entre vós A imagem Viva Do Cristo Sacerdote Bom Pastor Mestre E servo De todos Cristo Ouvi-nos Cristo Atendei-nos Cristo Ouvi-nos Cristo Atendei-nos Deus nos guarde A todos Em sua caridade E nos conduza Pastores e ovelhas A vida eterna Amém Amém Amor e Amém 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 O óleo A ser Consagrado Desceu Do trono Fecundo Por nós Vai ser Ofertado A quem Salvou Este Mundo Amém 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 Eis o óleo Do santo Crisma Amém 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 Eis o óleo Dos enfermos Amém 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 licher Amém 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 Seja para todos que com ele forem ungidos, proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda dor, toda fraqueza e enfermidade. Dignai-vos abençoar para nós, ó Pai, o vosso olho santo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Aceita, Senhor, com prazer, o que vimos te oferecer. Ó Deus, força e proteção de vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura um sinal de fortaleza. Dignai-vos abençoar este óleo. E concedei o dom da força aos catecúmenos, que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e a virtude divinas, compreendam mais profundamente o evangelho do vosso Cristo, sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegrem-se por terem renascidos e viverem em vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Ó Deus, autor de todo o crescimento e todo o progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a Igreja, pela nossa voz, vos presta com alegria. Fiz estes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas e entre elas a oliveira cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o Santo Crisma. E David, antevendo com o espírito profético e sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do delúvio, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom que agora se manifesta claramente, pois apagada toda a mancha de culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e a alegria. Também mandasteis o vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituísse sacerdote seu irmão Araão, já purificado pela água, e a tudo isso se acrescenta honra mais alta ainda. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, exigindo que João o batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo sobre a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz, que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente configurastes ser ele, por excelência, ungido com o óleo da alegria, anunciado pelo profeta David. Convido todos os sacerdotes a estenderem a mão direita. Por isso nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa benção, a fim de infundir a força do Espírito Santo pelo poder do vosso Cristo, que deu o seu nome ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Fazei que este óleo de Crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida para os que vão ser renovados nas águas do batismo. Santificados por esta unção, e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória e manifestem a integridade de uma vida santa. Segundo disposição da vossa vontade, cumulados de honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível. Para os que renascerem da água e do Espírito, seja Crisma de salvação, fazendo os participantes da vida eterna, herdeiros da glória celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.